Outra coisa, tu vai botar a máquina para conservar, tá? Final do dia, acabou o serviço, vai botar para conservar. Tu vai abrir a tampa, vai tirar a mangueirinha, tirar os dosadores de dentro da máquina, deixar sem os dosadores, sem a mangueirinha. Vai pegar a borda aqui, vai limpar a borda da cuba acima do nível, nunca deixar a máquina só com um pouquinho de produto, abastece até o meio, tu vai ver que ao trabalhar o antifásio frio aqui é mais ou menos pelo meio da cuba. Feito isso, tu vai apertar para conservar, beleza, deixou durante a noite. Chegou no outro dia de manhã, o que tu vai fazer? A primeira coisa, vai chegar, vai apertar a limpeza, vai deixar ela bater um pouquinho, vai tirar um litro de cada cilindro, deixa esse produto vai sair duro, deixa ele separado, derreter para depois devolver para a máquina, não devolve ele duro. Vai lá, vai colocar os dosadores, vai fazer aquele processo com o crime que eu tinha no início, bota ela para produzir, reabastece com um pouco de produto novo, enquanto eu vou trabalhar. Aquele produto que tu tirou, que foi um grande arroz, que é um litro, um litro um pouquinho, tu deixa ele derreter, e depois que ele estiver derretido, tu pode colocar com ele para a máquina, tá? Tchau, tchau.